Vem! Da catuada pra ela, ela começa a embrasar Tá dançando mais que amiga, com bumbo pra lá e pra cá Que, com bumbo pra lá e pra cá Que, com bumbo pra lá e pra cá Vem que ela vai descem, vai sub navar Vem, vem! Contraindo, ela vai descendo, vai sub investors Contraindo, ela vai descendo, vai subajcie Vem, vem! Ela sentou gostoso, o rebelão é gostoso E hoje é muito passando mal Ela sentou gostoso, o rebelão é gostoso E hoje é muito passando mal Eita novinha, você tá sensacional Eita novinha, do popo sensacional Eita novinha, do popo sensacional A tua bat pra ela, ela começa a embrasar Tá dançando mais que a amiga com o bumbum pra lá pra cá Com o bumbum, com o bumbum pra lá pra cá Que ela vai dançando, vai subindo Outra ainda ela vai dançando, vai subindo Outra ainda ela vai dançando, vai subindo Eita novinha, você tá sensacional Eita novinha, do popo sensacional Eita novinha, do popo sensacional Vai ok, é muito brabo Brabo, brabo Beca, beca, do abá pra ela, ela começa a embrasar Tá dançando mais que a amiga com o bumbum pra lá pra cá Com o bumbum pra lá pra cá Com o bumbum pra lá pra cá Ela vai descendo, vai subindo Outra ainda ela vai descendo, vai subindo Outra ainda ela vai descendo, vai subindo Eita novinha, você tá sensacional Eita novinha, do popo sensacional Eita novinha, do popo sensacional A coisa com a tua barba pra ela, ela começa a embrasar Tá dançando mais que a amiga com o bumbum pra lá pra cá Com o bumbum, com o bumbum pra lá pra cá Que ela vai descendo, vai subindo Outra ainda ela vai descendo, vai subindo Outra ainda ela vai descendo, vai subindo Eita novinha, você tá sensacional Eita novinha, do popo sensacional Eita novinha, do popo sensacional Vai ok, é muito brabo Brabo, brabo Na, 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 na Obrigado.